Perna direita, encontrou agora o Asfalto, vai com tudo, perna direita, bateu pra defesa no Matheus Alvino. CSA já mostrou que vai bater de longe como puder, Cardoel. Chegando agora, até o jogador da 14, Lucas Lourinho, se domina por aqui, pode até levantar, puxou pra canhota, dominou ainda dentro da grande área. Deu uma cavadinha legal, saiu, Matheus tira, afastando da primeira área. Linda, capital, olha aí que vira o CSA chegando, mas por pouco, muito pouco, muito pouco, não nasce o gol. Uma bobeira da zaga da equipe do Londrina. Primeira sobra agora para o Sul, o Santos dominou, já meteu pro Cabrinho, se apresentou de novo, agora quem chega é Mandaca, levantou na boca do gol, subiu, goleiro, soltou, vai lá de novo, a zaga afasta, atirando de qualquer jeito. Vem a zaga, vai tirando agora com o Vila, mesmo assim o CSA bateu, de novo a distância, a bola vai pra fora. Só retorno pro time do Londrina. Fica fácil pra defesa desse jeito, o Valde, ele próprio recebeu, encara a marcação, já livrou-se no primeiro. Dentro, sacudindo a banca do gol, a cabeçada pra defesa no Matheus Albino, Cardeão. Que defesa, viu, Rocha, do Matheus Albino por ali, parece que foi o Elton, né, Caminho de 17, chegou cabeceando firme ali na entrada da pequena área, mas uma defesa muito segura. Sai jogando de novo. Vai bater pra longe, pra longe, pra longe. Realmente tá faltando tranquilidade na equipe do CSA, você já matou a charada faz tempo, Videlã. É que vão tá. Vale o Gabriel, na velocidade, lançou da frente, olha a chance, 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 olha a chance. O CSA da frente, Rogério! Não parou, não parou. Alame falso. Tava no impedimento, é isso, Cardeão? É, tava no CSA, mas que expectativa. Galera, não bate o olho, é um momento realmente difícil, finalmente uma batida pra defesa do Marcelo Cardé. Não, vai cruzar, levantou com perigo, agora vai passando por todo mundo, olha a tentativa do CSA, a bola tocada pra fora, pra fora, pra fora, só tiro de vento, Eduardo. Finalmente, a equipe do Londrina vai chegando, vai chegando, vai chegando por ali, jogador Togres, Coutinho, tentou dar um todozinho em cima do Marcelo Cardé, da melhor pro goleiro, que Diego Gerando em cabeça, conseguiu alcançar da frente, vai sendo marcado ali pelo Samuel, levantou na boca do gol, olha a chance, olha a chance, olha a chance, olha a chance, bateu, Defendeu, defendeu, olha a chance, olha a chance, o Asfaldo bateu, defendeu a saga. Sacode ali na entrada do gol, olha a chance, olha o CSA chegando, olha a chance, olha a chance, olha a chance, olha a chance, olha a chance. Não, 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 valeu, não, valeu, mas o que que há, o que que há? Ganhando tudo pra você, o time do CSA que vai apertando, bora chegando até zona, Tandomeiro por aqui, o lateral, ainda ele, já passa por Biro, pera canhota, uma bomba da trave. Insiste por ali, Oswaldo, aperta de novo a equipe do centro, esportivo, Alagoano, olha o saldo, já sacudiu na boca do gol, na tentativa, ele encontra na puleio, Ian Rolim chega, a zaga, acorda, insiste, olha o CSA batendo, sumiu, bateu, Zé dele. Passa, e o CSA não consegue fazer gol. Olha o Gabriel, levantou na boca do gol, Totôzinho pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Recua, começa mais atrás, chega por ali, Cabrinha levantou na boca do gol, olha o gol. É do Londrina, é aquilo que eu disse. Seja o Pisterecon, intenção os 30, olha o time do CSA chegando, boa bola, boa bola, batida, aparece a zaga, tira, Ian Rolim, finalmente sobrou, vamos nessa garotinha, caprichou, Pra fora, pra fora, pra fora, mandou pro alto, o Cardeal. Sobrando mais uma vez até o Lourenço, sacudiu na frente, vai sobrando agora pro Ian Rolim, se evitar, poderá ser uma boa jogada, sacudiu na pequena área, sumiu, Matheus Alvina, é dele. Sacudiu na frente, tenta exatamente por ali, o Mezenca luta pela posse da bola, deixou um pouquinho mais atrás, insiste a equipe do CSA, Matheus levantou na boca do gol, olha a chance, olha a chance, a cabeçada, o Diomercado pra defesa no Matheus Cardeal. Primeiro do segundo, rolou de lado, olha a chance, olha a chance, aperta, agora quem domina por ali é o jogador de Caprini, bateu pra fora, tinha tudo pra acabar com o jogo. Boa bola, bola, chegando até o Lucas Marques, capricha por aí, garotinho da 2, agora sacudiu na entrada do gol, mas passa debaixo do bigode do Bezenca, Cardeal.